O uso da água como bem comum foi um dos temas discutidos em reunião realizada na semana passada com representantes da EMATER, Secretaria de Desenvolvimento Agrário SEDA, Secretaria de Planejamento, Assessoria de Relações Internacionais do Governo de Minas e a instituição AUREX, Ajuda das Igrejas Protestantes da Suíça. O objetivo da reunião foi iniciar uma discussão sobre projetos que levem o abastecimento de água às comunidades mais carentes do estado de Minas Gerais. A RECS também, em todas as partes do mundo, trabalha muito com o tema das mudanças climáticas. E o tema água relaciona muito bem com mudanças climáticas, como também o sistema de produção agrícola se relaciona com impactos, mais impactos ou menos impactos. Então, a proposta de diálogo está mais focada nessa questão do modelo de produção agrícola baseado na agroecologia e no uso e conservação e bom manejo da água. A ideia é criar alternativas para o uso da água como bem comum, envolvendo instituições privadas como a AUREX, que iriam trabalhar em parceria com o governo de Minas. Então, é uma troca de experiência, é um investimento que é feito. Então, muitos países, na maioria dos desenvolvidos, têm recursos disponibilizados para a cooperação internacional. A EMATER já desenvolve projetos nesta área. O projeto de abastecimento comunitário de água é realizado em parcerias com vários órgãos. Na maioria das vezes, a EMATER fornece os equipamentos e a prefeitura viabiliza a montagem e a gestão do projeto fica a cargo das comunidades por meio de associações comunitárias. A captação da água é coletiva e a distribuição individual, ou seja, a água chega nas comunidades rurais mais distantes. Nós estamos priorizando o semiárido mineiro, que pega a região norte, o Jequitionha e parte do Mucuri. Então, a ideia é projetos voltados para revezamento de água, projetos voltados para abastecimento de populações rurais, onde a Copasa e a Copanó atuam, e mais uma série de projetos de proteção, recuperação ambiental de bacias geográficas.